Como trocar aí o seu personagem no jogo P&D 2. Bom, é bem simples. O que você vai fazer é na tela inicial aqui, você vai clicar aqui na opção Inventário, clica aqui, e aí você vai clicar aqui ó, na primeira opção, que é o rosto aqui do personagem, e aí vai aparecer aqui alguns personagens que já vêm desbloqueados, outros aí você tem que cumprir algumas coisas dentro do jogo, e outros você tem que comprar aí DLC para que eles possam ser desbloqueados, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí, e até mais.